Você sabe, há muito tempo, talvez, cinco anos, eu ouvi uma canção de Piaf, e eu tento fazer isso na Balsa, porque, você sabe, olhem isso. Se você disser que eu desafio... E o outro, o outro. Só dança o samba, só dança o samba, vai, 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 todos os mesmos corpos. Os mesmos corpos. Essa música começa com os mesmos corpos, e eu disse, isso pode ser uma Balsa. Mas eu pedi para a família do compositor, que estava morto, para me dar a autorização para um choro, e eu pensava muito sobre isso, e eu fiz isso. E é tudo. Mas são três vezes. E você faz isso com mim? Por favor, olhem. Um. Três vezes. A qual se acerra o amor? A que é a amor? A A qual se acerra o amor? A qual se acerra o amor? A qual se acerra o amor? Que l'amour faz sofrer, que l'amour faz chorrer À qual isso serve de amor? L'amour serve a qual? A nos dar de joia? Avec os olhos, é triste e merveilleux À qual isso serve, amor? Que l'amour faz sofrer, que l'amour faz sofrer Il y en a un sur deux qui n'est jamais heureux Même quand on l'a perdue, l'amour qu'on a connu Vous laisse un goût de miel, l'amour c'est éternel Tout ça c'est très joli, mais quand tout est fini Il ne vous reste rien qu'un immense chagrin Tout ce qui maintenant te semble déchirant Demain sera pour toi un souvenir de joie Un somme si j'ai compris Sans amour dans la vie Sans ces joies, ces chagrins On n'a vécu pour rien Mais oui, regarde-moi À chaque fois je crois Et j'y crois et toujours Ça sert à ça, l'amour À quoi ça sert à l'amour ? À quoi ça sert à l'amour ? Ça sert à l'amour ? Ça sert à l'amour ! Ça sert à l'amour ? Tchau, tchau. Tchau.